A seca está a afetar drasticamente a agricultura no sul da Europa com prejuízos económicos particulares para as zonas rurais espanholas. Esta situação alterna com inundações graves como as que ocorreram em maio em Itália. Duas faces da mesma moeda que a Comissão Europeia vê como uma consequência imediata das alterações climáticas, em que a água, pela sua falta ou excesso, está a tornar-se capaz de gerar uma crise alimentar com repercussões económicas imediatas. A falta de chuvas regulares e um aumento de 2 graus Celsius faria com que a Espanha perdesse 7% do seu PIB e o PIB mundial perderia 17% se o aquecimento global ultrapassasse os 3 graus Celsius. O cavalo de batalha é a agricultura e a sua capacidade de adaptação. O futuro dos agricultores vai ser adaptar-se a este cambio climático, a estas condições climatológicas. Tem que recordar que nos últimos 50, 60 anos temos triplicado a população mundial e nós temos a obrigação, por dizer-lo de alguma maneira, de alimentar a população mundial. O avanço da seca é maior na Europa Mediterrânea e especialmente em Espanha, onde 75% da superfície já está em risco de desertificação. Eu acho que o trabalho onde temos que estar nos próximos anos, em adequar, com essa água que temos agora, ou essa água menor, essa quantidade menor de água que vamos a ter nos próximos anos, tentar ser tão produtivos como somos agora, através da eficácia em seus usos. Cada vez temos que ser mais sosteníveis com menos médios de os que temos agora. Os aquíferos e as reservas naturais, como o Parque Nacional de Doniana, são tesouros estratégicos na luta contra a desertificação e a seca.